Aô paixão, vem se apaixonar, maluquinhos do borró Vem comigo, vem, pode balançar, pode balançar Sucessão, conta Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, eu chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade A felicidade É a minha, você Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Me chore por ele Contrate este show Manuquinhos do borró 3899641347 Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade A felicidade É a minha, você Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me enganam Vou entrar nessa jogada e descobrir toda a verdade Eu quero é saber quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão E diz aí, tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me enganam Vou entrar nessa jogada e descobrir toda a verdade Eu quero é saber quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca a bobeira Não posso vacilar, marca a bobeira Se não, vou me acabar na mão Vem, 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 vem cansar Contrate este show Maluquinhos do forró 3899641347 Ao vivo! A bancada continua E esta é mais uma pra você se apaixonar Maluquinhos do forró Ao vivo! É o mais romântico do Brasil, hein? Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Diz Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Canta! Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem comigo Vem se apaixonar Ouviado França França Falando de amor, hein? Oh, paixão Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis, só eu e você Linda, conte a mim teu segredo, pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo, pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina, te desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em seu corpo, e me ama, como eu amo você Contrate este show, maluquinhos do forró 389964-1347 Babiano França, balanço de amor Fala pra mim Olha dentro do meu olhar E diz que tudo que a gente viveu Pra você não se inibigou nada, peço por favor Seja sincera a última vez Vai dizer que não sente saudades Que pra você tanto faz, tanto fez Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for, eu estarei em você E você também estará em mim Estarei em mim Fala pra mim Fala pra mim Olha dentro do meu olhar E diz que tudo que a gente viveu Pra você não se inibigou nada Peço por favor Seja sincera a última vez Vai dizer que não sente saudades Que pra você tanto faz, tanto fez Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Não adianta esconder, pois eu sei que você também fez em mim Saiba que a nossa história foi escrita por Deus E jamais terá fim Mesmo que você Tente me esquecer Não vai conseguir Por onde você for, eu estarei em você E você também estará em mim Onde 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 estará em mim Quem é que balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais E lugar por onde passo Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo mexe Mas olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar, o forró tá começando e não tem hora pra parar Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É Fabiano França, o maluquinho do forró E o lugar por onde passo todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo mexe mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar O forró tá começando e não tem hora pra parar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Contrate este show, Maruquinhos do Forró 3, 8, 9, 9, 64, 13, 4, 7 M-m-m-maluquinhos, ao vivo! M-m-maluquinhos, ao vivo! Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando o que eu quero balançar Maluquinhos, tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos, tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom Eu vim de tão longe pra curtir esse som E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera aí Libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom E vai soltando, liberando o que eu quero balançar Maluquinhos, tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria e deixa eu entrar Maluquinhos, tão no palco preparando pra tocar E essa banda é moral, só toca o que é bom E eu vim de tão longe pra curtir esse som E eu vim de tão longe pra curtir esse som Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Dieta combinada e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Dieta combinada e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Dieta combinada e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim Dieta combinada e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha, não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar E até combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha não sou esse homem Faz o que bem quer e depois pede pra voltar Esqueça meu nome Eu apaguei seu nome do meu celular Olha não sou esse homem Você faz o que bem quer e depois pede pra voltar Olha que estou falando sério Estou sendo sincero Eu sei que você brinquedo em suas mãos Pois já tá na hora de tomar uma decisão E até combinado e vai ficar assim Não ligo pra você e você não liga pra mim E até combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim E tá combinado e vai ficar assim Eu não ligo pra você e você não liga pra mim E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão Dança da sua casa e também no paredão É pra tocar no rádio e na televisão Dança da sua casa e também no paredão Dança, 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 eu quero ver Os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver Os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver Os maluquinhos do porró vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar E esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão Dança da sua casa e também no paredão É pra tocar no rádio e na televisão Dança da sua casa e também do paredão Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos do porró, vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos do porró, vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver os maluquinhos do porró, vai fazer você mexer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Música Sente o sol, sente a pressão Sente essa batida e a galera sai do chão Vem cagar, vem balançar Estou comendo água e não tem hora pra parar Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor Tô na bagaceira, porta pra quebrar, uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão, mas quando chego em casa peço na minha paixão Oh, 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 sou perigueteiro mas sou cheio de amor Oh, 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 sou perigueteiro mas sou cheio de amor Oh, 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 sou perigueteiro mas sou cheio de amor Oh, 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 sou perigueteiro mas sou cheio de amor Sente o som, sente a pressão, sonhe essa batida e a galera sai do chão Vem pra cá, vem balançar, tô comendo água e não tem hora pra parar Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor 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 Tô na magaceira, bota pra quebrar Uma mulherada até o dia clarear Não ligo pra nada, tô na cruzão Mas quando chego em casa peço na minha paixão Sou perigueteiro, mas sou cheio de amor 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 Eu digo toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha E quando toca essa batida, ninguém vai ficar parado Aumenta o paredão, que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha Eu digo toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha E quando toca essa batida, ninguém vai ficar parado Aumenta o paredão, que esse som é estourado A galera está curtindo, bate na palma da mão Eu sou um maluquinho e vou cantar esse refrão Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Toca, toca, pega a pisadinha Balança morena, balança lourinha Eu passo a noite inteira acordado Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonado Só penso em você Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você em minha vida Pra sempre vou querer Esse seu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida Esse seu beijo é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina, só você que me alucina Só você que me faz delirar com seu jeito de amar Não dá mais, é separar as coisas, não vou mais te evitar Não dá mais, olhar você chorando e outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olhar pro seu rosto, não vou mais te desejar Não dá mais, o tempo vai passando e eu fico aqui parado Não dá, não dá, não dá Diz aí! Solidão, solidão, te amo, te chamo Solidão, solidão, te amo, te chamo Solidão, solidão, te amo, te chamo Não dá mais, é separar as coisas, não vou mais te evitar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá mais, olhar você chorando e outro cara do seu lado Não dá, não dá, não dá Não dá mais, olhar pro seu rosto, não vou mais te desejar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Solidão, solidão, te amo, te chamo Contrate este show, maluquinhos do forró 3899641347 Feliz de настроio, sorteio de Carolina Solidão, donne, shine, shine, shine Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho, ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu Só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu Tô muito bem sozinho, ainda sou mais eu Não vem achando que já sou seu, só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso, dando ideia ao coração Sou amante da balada, sou a pessoa errada, não é quem procura por paixão E quer me ver de mau humor, é só tentar me pressionar, se você procura amor, esqueça pois não vai rolar Não vem caçando que não perdeu, tô muito bem sozinho ainda, eu sou mais eu Não vem achando que já sou seu, só tem cinco minutos que me conheceu Não vem caçando que não perdeu, tô muito bem sozinho ainda, eu sou mais eu Não vem achando que já sou seu, só tem cinco minutos que me conheceu Garota deixa disso, sou a bênção compromisso, dando ideia ao coração Amante da balada, sou a pessoa errada, não é quem procura por paixão E quer me ver de mau humor, é só tentar me pressionar, se você procura amor, esqueça pois não vai rolar Não vem caçando que não perdeu, tô muito bem sozinho ainda, eu sou mais eu Não vem achando que já sou seu, só tem cinco minutos que me conheceu Tô muito bem sozinho ainda, eu sou muito bem sozinho ainda, eu sou mais eu Não vem achando que já sou seu, só tem cinco minutos que me conheceu Tô muito bem sozinho ainda, eu sou mais eu Toca aquela, toca aquela, toca aquela, toca aquela por favor Toca aquela, toca aquela, aquela que fala de amor Um dia desses eu estava no barzinho, tomando chope e curtindo o som ao vivo E de repente um cara se levantou, e lá do fundo foi gritando pro cantor Toca aquela, toca aquela, toca aquela, toca aquela, aquela que fala de amor E o cantor ali de viola na mão, ia tocando e fazendo sugestão Ele tocou quase todo o repertório, e o ganhado só dizia essa não E foi assim a noite inteira, até amanhecer o dia E o povo todo perguntando, mas ele sempre repetia Toca aquela, toca aquela, toca aquela, toca aquela por favor Companhia, meia volta, vou ver Esquerda, vou ver, direita, vou ver Soldado 38, presente Soldado 45, presente Soldado 19, presente Soldado 24, presente Soldado 24, presente Ai, nossa gente, esse é o Fabiano França Ui, é demais Bato a porta devagar Olho o sol mais uma vez Como é tão bonito esta avenida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É o cais, prodocais, águas mansas e a nudez Tragem como as asas de uma vida Simo! Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Bato a porta devagar Olho o sol mais uma vez Como é tão bonito esta avenida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É o cais, prodocais, águas mansas e a nudez Tragem como as asas de uma vida Simo! Simo! Eu nunca me esqueci de ti E olha o swingão, olha o swingão Dos maluquinhos é a nova sensação Olha o swingão, olha o swingão Dos maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som e chama a mulherada Porque agora nós vamos é pra balada Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão E olha o swingão, olha o swingão Dos maluquinhos é a nova sensação Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação DJ aumenta o som, eu chamo a mulherada Porque agora nós vamos é pra balada DJ aumenta o som, eu chamo a mulherada Porque agora nós vamos é pra balada Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Abre o som do porta-mala para ouvir o batidão A mulherada fica doida quando escuta o meu gravão Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação Olha o suingão, olha o suingão Os maluquinhos é a nova sensação Música 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 A noite inteira O uísque em Red Bull a noite inteira Cerveja de latão Eu vou topar o som Tô de um no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão A noite inteira O uísque em Red Bull a noite inteira Cerveja de latão Eu vou topar o som Tô de um no paredão Pra ver toda a galera dançando no calçadão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Red Bull, cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Red Bull e cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão a noite inteira Whisky, Red Bull a noite inteira Você é velha de latão Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Eu vou parar meu carro no posto de gasolina Eu vou encher a cara junto com essas meninas Eu vou passar a noite no posto de gasolina Eu só saio de lá agarrado com as gatinhas Eu vou topar meu som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Whisky, Red Bull e cerveja de latão Ouvindo os maluquinhos no som do meu carrão a noite inteira Whisky, Red Bull a noite inteira Cerveja de latão Eu vou topar o som todinho no paredão Pra ver tanta galera dançando no calçadão Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha A pisadinha Chama a gatinha pra dançar 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 Não vou parar de te olhar Quero chegar e te chamar Chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha, chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar A pisadinha Foi pra você Que eu deixei meu coração Se perder E me entreguei ao teu calor Me apaixonei E agora estou com medo de sofrer De sofrer Foi pra você Que eu deixei meu coração Se perder E me entreguei ao teu calor Me apaixonei E agora estou com medo de sofrer De sofrer Não, não, não venha com esse lance Pare de dizer que não dá que se dane Se não tá legal, abre o jogo na moral Como superar ou então acabar Só depende de nós dois É a nossa decisão Por mim tá de boa É seu meu coração Foi pra você Que eu deixei meu coração Se perder E me entreguei ao teu calor Me apaixonei E agora estou com medo de sofrer Tudo de sofrer Tudo de sofrer Tudo de sofrer Tudo de sofrer Foi pra você Que eu deixei meu coração Se perder E me entreguei ao teu calor Me apaixonei E agora estou com medo de sofrer Tudo de sofrer Vamos então, vamos tocar mais uma canção Que vai tocar seu coração Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois de conceber meus braços Como uma noite em Luarada A paixão tomou com todo o coração E hoje que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada Eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois de conceber meus braços Como uma noite em Luarada A paixão tomou com todo o coração E hoje que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio assim Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada Maluquinhos do forró Aqui a pancada é forte E vem dançar Ao vivo E vem dançar Dos maluquinhos Ao vivo Chega não dá mais Arrota um novo amor Minha vida não te pertence Pra você já acabou Você me deixou só Me fez sofrer, me fez chorar Por mim tô decidido Eu já não quero mais te amar Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Foi você que quis assim Foi você que procurou Por isso corra atrás Agora corre o que plantou Vou logo te dizendo Que não vai ser fácil não Tentar reconquistar Ou bagoar meu coração Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Não quero Não insista Não tente Resista Não quero mais sofrer De chorar por você Pra mim já acabou Já tem um novo amor Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Chega não dá mais Arrota um novo amor Minha vida não te pertence Pra você já acabou Você me deixou só Me fez sofrer Me fez chorar Por mim tô decidida Já não quero mais chamar Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Foi você que quis assim Foi você que procurou Por isso Corra atrás Agora colhe o que plantou Vou logo te dizendo Que não vai ser fácil não Tentar reconquistar Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh, uh Oh, oh, oh Xalalalá Uh, uh Uh, uh E delícia E delícia E delícia E delícia E delícia Que não vai ser Que não vai ser Quando eu me dança Não, ela não Tá proibido Acha que você só dança comigo Não, ela não Tá proibido Acha que você só dança comigo Você tá ralando nela Tô não, meu amor Você tá ralando nela Tô não, tô Tá coladinho demais Coladinho demais E se eu dançar assim Com outro rapaz Tá coladinho demais Coladinho demais E se eu dançar assim Com outro rapaz Não, ela não Tá proibido Acha que você só dança comigo Com ela não Tá proibido Tarcha, você sou daça comigo? Com ela não, tá proibido Tarcha, você sou daça comigo? Com ela não, tá proibido Tarcha, você sou daça comigo? Ei, delícia Maluquinhos do Forró ao vivo Com ela não, tá proibido Tarcha, você sou daça comigo? Com ela não Tá proibido, tá achando você só dançar comigo Você tá ralando nela, tô não meu amor Você tá ralando nela, tô não tô Você tá ralando nela, tô não meu amor Você tá ralando nela, tô não tô Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu dançar assim com outro rapaz Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu dançar assim com outro rapaz Com ela não, tá proibido Tá achando você só dançar comigo Com ela não, tá proibido, tá acha você só dançar comigo? Mãe me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora senta, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Mãe me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora senta, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro é feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro é feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Mãe me perdoa, eu tô à toa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Mãe me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora senta, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Mãe me perdoa, eu tô à toa, tô sem emprego e não consigo trabalhar Agora senta, notícia boa, eu estudei, passei no vestibular Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro é feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro é feito pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro me pido pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, e o dinheiro me pido pra gastar Sou baladeiro, sou, sou porroseiro, sou, fim de semana pego o carro e vou zoar Fabiano, França, França, França Malurquinhos do forró Aqui a pancada é forte Vida semana é uma grande curtição Não pra pampulha dançar o forrazão Lá no escala todo mundo vai dançar Requebrando sem parar Ah, ah, ah Toda semana é uma grande curtição Não pra pampulha dançar o forrazão Lá no escala todo mundo vai dançar Requebrando sem parar Ah, ah, ah Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar E as patricinhas dançando sem parar E os maluquinhos tão botando pra quebrar E a galera que acabou de chegar Com a gente vem dançar Ah, ah, ah Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Toda semana é uma grande curtição Não pra pampulha dançar Porração Porração Lá no escala todo mundo vai dançar Requebrando sem parar Ah, 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 ah Toda semana é uma grande curtição Não pra pampulha dançar Porração Lá no escala todo mundo vai dançar Requebrando sem parar Ah, 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 ah Agora vem, agora vem Vem dançar Com os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Com os maluquinhos vêm bailar Agora vem, agora vem Vem dançar Os maluquinhos vêm bailar Tá racha aqui, tá racha lá Tá racha que eu quero dançar Tá racha aqui, tá racha ali Tá racha bem gostoso assim Tá racha aqui, tá racha lá Tá racha que eu quero dançar Tá racha aqui, tá racha ali Tá racha bem com os maluquinhos Quem não diz nada vem pra mim Gosta meu e passa assim Que eu passo bem gostoso O som tá bom, tá, gosta Aperta mais e vem assim Quem não diz nada vem pra mim Gosta meu e passa assim Que eu passo bem gostoso O som tá bom, tá, gosta Aperta mais e vem assim E eu vou te dar a racha Encosta mais, encosta mais Que eu passo bem gostoso Encosta mais, encosta mais Tá racha bem gostoso Enrosca mais, enrosca mais Tá racha bem gostoso Enrosca mais, enrosca mais Arracha bem gostoso Tá racha aqui, tá racha ali Tá racha bem com os maluquinhos Quem não diz nada vem pra mim Gosta meu e passa assim Que eu passo bem gostoso O som tá bom, tá, gosta Aperta mais e vem assim Quem não diz nada vem pra mim Gosta meu e passa assim Que eu passo bem gostoso O som tá bom, tá, gosta Aperta mais e vem assim Eu vou te dar a racha Tá racha aqui, tá racha lá Tá racha que eu quero dançar Tá racha aqui, tá racha ali Tá racha bem gostoso assim Tá racha aqui, tá racha lá Tá racha que eu quero dançar Tá racha aqui, tá racha ali Tá racha bem com os maluquinhos Contrate este show Maluquinhos do Forró 3899641347